Oi lindona, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meninas, vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês recebidos da loja Shein. Gente, eles me mandaram umas festas lindas e maravilhosas, estão até aqui do lado. E tem assim, coisas diferentes que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Eu espero de coração que vocês gostam, deixa muito like, se inscreva se você ainda não é inscrito. E sim, bora pra mais uma vez. Pra gente poder ver o que a Shein me mandou, meninas. Vou começar aqui, ó, compartilhando com vocês. Já vou deixar a foto aqui da modelo aqui do lado. Gente, um vestido, risquei nesse vestido aqui, bem coloridão, bem bonito. Não experimentei, mas eu quero ver... Ah, peraí, tem um... vem um lacinho aqui, ó. Nem sabia que tinha um lacinho. Gente, ele é bem bonito, a cor dele é bem viva, sabe? Não tinha essa noção. Eu peguei no tamanho M, se eu não me falho a memória, é isso mesmo. Tamanho M. E olha só, gente, como ele é. A cor dele é mais puxado pro amarelo, sabe? E tem essas rosas bem fortes, sabe? Nossa, ele é até bem bonito, viu? Gostei bastante. Aí, aqui na cintura ele tem elastex, né? Que é esse elástico aqui. Então, eu aconselho vocês, né? Depois de ter pegado algumas peças erradas... A gente vai aprendendo também, juntas, a pegar sempre no tamanho menor. Pra você poder, sabe, acenturar mais o vestido aí. Deixar ele mais bonitinho no corpo, sabe? Olha só, gente. E ele é um vestido midi, mas pra pessoa que tem 1,55m, fica um vestido longo. E olha só, meninas, ele é de alcinha regulável. Achei bem bacana isso. Ele é muito bonito, viu, meninas? Vou colocar aqui no corpo. Então, ó, esse lado aqui, ó, ele é um pouquinho mais alto do que esse aqui, tá vendo? Aqui a parte de trás, ela é mais, tá vendo? Fica com as costas um pouquinho mais amostra. Aqui a parte da frente, ó. E pro calor que vai vir, tá perfeito, né? Ele é três marias? É três marias, meninas. Ele é três marias, que são três divisões, né? Na saia aqui. Ele é bem bonito, ó. Fica bem bonito mesmo. Então, bora a gente experimentar aí pra gente poder ver como é que ficou no corpo. Eu amei o vestido, então fica 10 de 10 pra na nota dele, tá? Próxima peça é essa blusinha aqui, que eles mandam sempre nesse pacotinho aqui pra quem não conhece, ó. As peças demoram mais ou menos de 10 a 15 dias pra poder chegar. Eu falo aqui pro estado de São Paulo, tá demorando de 10 a 15 dias no máximo. Então, corre e dá pra você garantir ainda a sua peça de final de ano, tá? Pra você ficar aí bonitona aí pro Réveillon, pro Natal, né? Corre que dá tempo. Até o dia 12 do 12, como eu falei pra vocês, tá rolando promoção. Então, gente, olha só. A blusinha do Natal pro almoço do Natal nós já temos. Gente, não sei vocês. Comenta aqui embaixo se vocês são igual a mim. Mas, gente, sou louca da blusinha. Eu amo uma blusinha no meu guarda-roupa. Eu acho coisa... A gente tem que sempre ter uma blusinha bonitinha, né? Pra gente poder passear. Mas, confesso pra vocês que eu ainda não experimentei. Mas, olhando pela forma... Olha o tamanho dessa blusa. Eu pedi muito errado, meninas. Eu pedi no tamanho L. E eu deveria ter pedido no tamanho P. Que é o S deles, né? Eu acho que ia ficar muito grande. Não sei como é que vai ficar no corpo. Não tenho a mínima noção. Mas, eu acho que ia ficar muito largo, gente. Porque eu emagreci muito. Depois que eu fiquei doente, eu ainda perdi 5 quilos. Então, eu emagreci demais. Então, gente, não sei. Vamos ver se vai ficar bom no corpo. Meu Deus do céu lá. É bem eu com as peças erradas. Que a gente, às vezes, falha, né? E é uma coisa que eu aprendi. Blusinhas, pra mim, né? Eu tava pegando tudo num tamanho só. Mas, meninas, fiquem como dica. Olhem lá, né? Tem uma tabelinha. E você consegue ter, mais ou menos, uma noção de tamanho da peça. O que eu tava fazendo? Pegando no tamanho L e pedindo pra tudo. Mas, não é bem assim. Então, olhem bastante a medida de cada peça. Só pra vocês poderem ver. A mesma coisa que funciona aqui no Brasil. Porque tem formas diferentes, né? Às vezes, uma peça é mais larguinha. Às vezes, uma peça é mais apertadinha. Lá no site da Shein, não é diferente. Então, por isso que a gente tem que ficar atenta às medidas. Mas, a gente aprende, né? Vou colocar no corpo pra gente poder ver como que ela é. Mas, já adianto pra vocês. Olha só. Ela tem uma rendinha aqui, ó. Acabamento, sabe? Bem bonito, ó. Eu gostei bastante. E ela é um vermelho dessa cor que vocês estão vendo aqui, ó. Bem vermelhão. Bem Natal. Bem toalha de mesa de Natal. Vamos ver como é que ficou no Corputão junto comigo. Então, bora lá. A vizinha é linda. Só que é bonita aqui pegando o tamanho errado. Então, né? É leve. Próxima peça. Essa blusinha aqui, ó. Coisa mais linda. Eu já vi, mas não instrumento. Então, eu não sei como é que é. Confesso pra vocês também que eu peguei do tamanho ela. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Não sei. Mas, eu gostei do modelo, meninas. Eu já abri pra dar uma olhadinha. Eu amei que ela é muito fresquinha. Ela é de bolinha de poá. Vou deixar passando a foto da modelo aqui do lado pra vocês poderem ver. Tá baratinha, com 15% de desconto. Então, garanto que a gente vai ter, ó. Uma blusinha top, linda, maravilhosa. Gente, olha só. Eu gostei porque ela é uma manguinha mais compridinha e ela é aquela manguinha apertadinha. Eu gostei bastante, ó. Olha só como ela tem um botãozinho aqui. E essa blusinha, gente, eu peguei no tamanho L também. Mas eu acho que ela vai dar certo. Não sei. Vamos ver. Vamos ver juntas, ó. Mas deveria ter pegado no tamanho S. Porque blusinhas, pra mim, não tá precisando nem C, nem M, nem L. Pode ser tudo no P. Que vai dar super certo. XS, eu já não garanto. Que o XS, não achei, hein? É o PP. E o S é o P. Então, poderia ter pegado o tamanho P. Mas não tem problema, ó. Ela é muito lindinha, ó. Tem blusinhas que eu gosto mais folgadinha, sabe? Mas vamos ver se ela vai ficar boa. Eu gostei bastante da cor. Parece um P, se você gostar. Bem bonitinha. Não sei a cor certa aí, gente. Vocês comentam aqui embaixo pra ver. É que eu tô falando besteira. Então, vamos lá. Vamos botar no cor pra gente poder ver como é que ficou essa cor. O que o que eu vou fazer agora é mostrar as coisas de casa, mas eu vou mostrar pra vocês. Vou até colocar aqui no colo. Opa! Gente, a XS tem uns sapatos. Nossa, sério. Sem mentira. A cara da riqueza. Qualidade deles são excelentes. São lindos, confortáveis. Nossa, gente. Eu tô admiradíssima com a variedade e qualidade e estilo que tem de sapatos dentro da XS. Começar por esse daqui, ó. Olha só, meninas. Vem nessa caixa aqui, marmorizada. Eu peguei no CN36, que aqui no Brasil é o número 34. Lá tem uma tabelinha de medidas lá pra você poder ver o que significa cada número, né? E você mede seu pezinho e vai dar tudo certo. E entre parênteses tem o número do Brasil, tá? Então, fica muito fácil de você adquirir seu sapato lá. Já peguei alguns e deu tudo certinho. E esse daqui eu ainda não experimentei, mas, ó, gente. E eu, sabe, eu confesso que o carinho que vem, o cuidado que vem, gente, é muito lindo, gente. Olha só. Eu nem cheguei a abrir, meninas. Olha só. Que lindo. Um saltinho preto. Esse daqui, ó. Olha como ele é bom. Sabe, ó. Número 36. Ele é de camurça, sabe? Nossa, muito bom. Gostei. Gostei do celular dele. Aqui também, ó. Olha que fechinho bonito. Diferente. Olha só, meninas. Então, eu vou botar no pé pra gente poder ver como é que ficou, né? Vou botar aqui a fotinho da modelo também pra gente poder ver já. Eu vou botar no outro, que eu pedi dois. E esse aqui, meninas. Eu não experimentei, mas eu tô impactada. Olha só. Como ele vem. Eu tirei até de saquinho aqui pra, né? Vocês poderem ver. Gente. Fala, Silêncio, sapato de blogueira. Olha isso. Gente de Deus. Eu tô muito impactada. Olha que lindo. Gente. Não é bonito? A cara de blogueira. Não. Tô muito passada, gente. Fala sério. Ó, tá assolando. Olha isso aqui. Vou ficar até mais alto. Vou ganhar até mais uns dois centímetros. Lindo, né? Olha. Tem essas fivelas aqui. É de ferro? Ou é de plástico? Gente, não sei. Eu acho que é plástico. Não é ferro, não. É plástico. Mas olha só. Acabamento dela perfeito. E aqui atrás, ó. Ah, e tem a símbolo também aqui. Olha só que legal, gente. Ó, amei. Vou colocar no pé aqui pra gente poder ver como é que ficou. Então eu vou compartilhar com vocês esses itens aqui de casa. Gente, é linda. Se for igual o site, né? Espero que seja. No site tava bem bonito. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha, gente. Nossa, gente. Muito lindo. Não sei o que que é esse. Parece palha. Olha isso. Que chique. Nossa. Esse tecido aqui. Nossa, gente. É um tecido bem grosso. Eu ia falar que é um brim, sabe? Mas não. Ele é bem mais grosso, sabe? Eu não sei. Sarja. Nossa, gente. Eu não sei. Que tecido é esse? Mas é um tecido bem nobre, sabe? Tecido bem encorpado. Olha. Gente, para tudo. Olha só que linda. As folhagens, né? E parece palha. Olha só. Que linda. Agora, deixa eu pegar, porque é um conjunto. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vem assim, ó. Tão embaladinho. Tão bonitinho, né? Vou colocar ali no sofá depois para mostrar para vocês. Aqui, como diz minha mãe, está a São Paulo dentro de Suzana. Eita, asqueira. Estragar o trânsito. Oxe. Deixa eu ver. Ah, gente. Olha que linda. Essa aqui. Aquela ali, acho que é... Ai, gente. Eu não sei. Vou deixar o tamanho aqui embaixo para vocês. Mas essa daqui, acho que é 45 por 45. Linda, né, Lipe? O Lipe está aqui, ó. Linda, meninas. Olha só que lindeza. Muito linda, né? Olha que chique. Confesso para vocês que eu fiz um erro. Quando eu pedi, eu coloquei essa daqui, ó. E eu não coloquei o tamanho dessa. Então, eles acabaram me mandando o conjunto. Mas vai ficar perfeito aqui no sofá. Vai ficar lindo. Ó, lindo. Vai ficar perfeito. E... Gente, isso aqui me impressionou. Isso aqui eu abri, porque eu queria saber como que era. Vem embalada a vácuo. Bem bonitinho, ó. Vem bem murchinho, sabe, meninas? Vou abrir aqui, ó. Abri hoje cedo. Chegou hoje. Vou lá compartilhar com vocês. É uma manta. E ela tem 1,30 por 1,70, ó. Vou deixar a fotinha aqui do lado, para vocês poderem ver. Gente, de verdade. Nossa, mas vai combinar muito. Dá aqui para a mãe, filho. Dá aqui para a mamãe. Para a mamãe mostrar para as tias. Dá aqui a capa da almofada aqui para a mamãe. Ele quer pegar. Olha só, meninas. Que linda. Tem essas franjinhas aqui. Ai, obrigada, filha. Olha se não vai combinar. Nossa, lindo, né, Bela? Aham, muito lindo. Olha, os crianças estão aqui. Gente, olha, vai combinar demais. Olha só. Que contraste lindo. Você é bem fofinho. É bem fofinho, né, Bela? Aham, dá até para dormir. Dá para dormir. Olha, gente. Ela é enorme. Olha o Lipa aí derrubando vocês quase, meninas. Mamãe, Didi. Didi, mamãe. Olha só, meninas. Que enorme. Amei. Muito linda, viu? Amei demais. Gente, vocês estão de parada. Meninas, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E olha, meninas. Lembrando que cada link dessas peças a qual a Shey me enviou... Ah, e quem viu o vídeo... Peraí. Quem viu o vídeo de ontem vai ver que também eles mandaram essas coisas aqui de Natal. Olha, que lindo. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards. Ó, fofinho. Eles me mandaram. Se não me engano, foi R$16,00, ó. Foi bem baratinho. Com o meu cupom de desconto, ainda tem mais desconto ainda sobre a peça. Meninas, os links, né? Das peças que eu pedi, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem essas peças a qual eu pedi, tá aqui na descrição. Então, vocês viram, né? Tem variedades. Tem blusinha, tem vestido, tem sandalinha pra gente poder combinar, né? Tem um sapatinho blogueirinha que vai ficar linda. Ai, gente, vai ficar uma rata. Vocês viram que ficou tudo 10 de 10. Só a blusinha, que ela é muito linda, a vermelha. Que é aquele vermelho bem vivo mesmo. Só que eu pedi no tamanho errado. Mas não tem problema, não. A gente dá um jeitinho aí. E é isso, meninas. Corre lá no site da Shen. Garantam já suas pecinhas. Coloca o meu cupom de desconto, tá bom? Que ele é bem fácil. Deixa passando aqui embaixo. E é isso. Façam bastante comprinhas. Me marque lá no Instagram. Comenta aqui também. Compartilha esse vídeo com uma amiga pra ela ficar sabendo que o site da Shen tá na promoção. E amiga boa é aquela que compartilha a dica também, né? Então, a gente vai ter que compartilhar essa dica com várias bonitas. Pra todo mundo ficar sabendo que a Shen está com promoção do dia 12 do 12. Tá bom? Um super beijo, lindonas. Obrigada pela tua presença. E nos encontramos até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!